A vontade não, já fiz de tudo pra ter você de volta De repente, sem explicação, tudo acabou Até ontem era só eu e você Faltava tão pouco pra gente ser feliz Talvez o melhor ficou pra depois Nunca teve espinhos entre nós dois É cedo demais pra pensar em desistir Ainda existe uma chama de amor Entre nós Segredos e mentiras no carro Sempre fui sincero, verdadeiro com você, meu amor A solidão é a pior parceira nessas horas Por isso merecemos Merecemos mais uma chance Vamos ficar juntos outra vez Se errei, te peço desculpas Se errei, peço perdão Eu pensei que só você me faz feliz Volta, volta um pouco pra gente ser feliz Talvez o melhor ficou pra depois Nunca teve espinhos entre nós dois É cedo demais pra pensar em desistir Ainda existe uma chama de amor Entre nós Segredos e mentiras no carro Sempre fui sincero, sempre fui sincero, verdadeiro com você, meu amor A solidão é a pior parceira nessas horas Por isso merecemos Por isso merecemos Merecemos mais uma chance O que eu mais quero Faça silêncio, escuta o meu coração Ele bate forte com razão Ele bate só por mim E por você O que eu mais quero O que eu mais quero